Putaria liberada aí, quem falou foi o chefe Aí família, papo reto, nós já pagou os homens E hoje o baile vai acabar só cinco horas, tá? Deixa fluir, porra Eu que mando nessa porra, agora tu me obedece Tô toda contente, descobriu que eu sou o chefe Desce, desce, desce Só cachorro, sobe, sobe Só piranha Desce, desce Só cachorro, sobe, sobe Só piranha Desce, desce Só cachorro, sobe, sobe Só piranha Eu que mando nessa porra, agora tu me obedece Desce Desce Só cachorro, sobe, sobe Só piranha Desce, desce Só cachorro, sobe, sobe Só piranha Desce, desce Só cachorro, só cachorro Interessante Brotou no QG da tropa Só pra dar pra traficante Brotou no QG da tropa Só pra dar pra traficante Joga soga essa buceta Pros caras fora da lei Brotou no QG da tropa Só pra dar pra traficante Interessante Brotou no QG da tropa Só pra dar pra traficante Putaria liberada E quem falou foi o chefe Aí família, papo reto Nós já pagamos os homens E hoje o baile vai acabar Só cinco horas, tá? Deixa fluir, porra Eu que mando nessa porra Agora tu me obedece Toda contente Descobriu que eu sou o chefe Desce, desce, desce Sobe, sobe, sapirãe Desce, desce Sobe, sobe, sapirãe Desce, desce Sobe, sobe, sapirãe Eu que mando nessa porra Agora tu me obedece Desce, desce, desce Sobe, sobe, sapirãe Desce, desce Sobe, sobe, sapirãe Desce, desce Sobe, sobe, sapirãe Sobe, sobe, sapirãe Interessante Brotou no QG da tropa Só pra dar pra traficante Brotou no QG da tropa Só pra dar pra traficante Joga soga essa buceta Pros caras fora da lei Brotou no QG da tropa Só pra dar pra traficante Interessante Brotou no QG da tropa Só pra dar pra traficante Deixa fluir, porra Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado E aí 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 E aí